O meu mano BX foi que passou a visão Que a mina da Lagoinha não quer casa não Mas eu já tô ligado no que elas querem Vim para a favela pra dar um rolê Mas elas querem, querem Querem os amigos da boca, elas querem Fuder com a tropa toda, elas querem Querem os amigos da boca, elas querem Fuder com a tropa toda, elas querem É o fiel que é da boca, elas querem Fuder com a tropa toda, elas querem Fuder com a tropa toda, elas querem Fuder com a tropa toda, elas querem É o fiel que é da boca, elas querem Fuder com a tropa toda, elas querem Fuder com a tropa toda, elas querem Tropa do Bochecha Tropa do Bochecha Peixis que é chota, o fiel que é cu 21 que é chota, o boquinha que é cu Tá peludo que é chota, tá 12 que é cu O Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo Essa é a tropa do Bochecha que vai te tacar o piru O Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo Essa é a tropa do Bochecha que vai te tacar o piru Bate e falta que é chota, 19 que é cu O famoso que é chota, o pl que é cu 157 que é chota, o scalp que é cu O Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo, Rock Voo Essa é a tropa do Bochecha que vai te tacar o piru Aqui do que? Se a tropa do bochecha vai te tacar o peru Tu quer o bx? Tu quer o fiel Tu quer o 21? Tu quer o boquinha? Tu quer o cabeludo? Tu quer o da 12? Tu quer o 19? Tu quer o famoso? Tu quer o PL? Tu quer o 5$ I₪? Tu quer o escapa? Tu quer o 65? Maluquinho vai te comer, das criança vai te comer O russão Okay vai te comer Piranha gostosa assbahob v factory Loque na cintura, com pentão de Robocop Esse é o Trem do Corte8, respeito a tropa do homem Nós ta em outro patamar igual Flá 2019 Olha o bochecha, pega a postura do homem A mulher dos alemão vem aqui pro oito e ele come Olha o fiel, pega a postura do homem Olha o vinte e um, pega a postura do homem Olha o boquinha, pega a postura do homem Olha o cabeludo, pega a postura do homem Olha o da 12, pega a postura do homem Olha o bate-falda, pega a postura do homem A mulher dos alemão vem aqui pro 8 e ele come Olha o famoso, pega a postura do homem Olha o PL, pega a postura do homem A mulher dos alemão vem aqui pro 8 e ele come A mulher dos alemão vem aqui pro 8 e ele come Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida, faz tiktok, se envoca uma amiga Sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Maricóia De Melo, ela de Apple Watch, tô de Mizuna, ela de Nike Shop Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Com a mão na minha bala, love, que fleca e peita da Lossi Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Com a mão na minha bala, love, que fleca e peita da Lossi Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida, faz tiktok, se envoca uma amiga Sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Maricóia De Melo, ela de Apple Watch, tô de Mizuna, ela de Nike Shop Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche llevar Corte 8, baileir do corte 8 Baileir do corte 8 Bem, bem Piranha Hoje vai dar merda Na tropa do Pinte1, vai empurrar na tua xereca A tropa do Pinte1, vai empurrar na tua xereca Empurra na toa xereca Vκα de poço Fica de poço Empurra na toa xereca Me empurra na tua xereca Me empurra na tua xereca Me empurra na tua xereca Mete, empurra, mete, empurra, mete, empurra Tropa do beijinho Tropa do beijinho Tropa do beijinho Tropa do beijinho Que que é putaria, B? Vem beber, vem ser feliz Hoje você joga em casa Com a seleção do beijinho Pode ficar à vontade Nós te leva ao céu Vai poder com o ventinho Dá doze com o fiel Aí ficou maneiro Boquinha convocou Das criança e o da ronda Ronda do caô Oi, vem mano, Roussão Tá mano no pique O bem, o bem, dez e o escalpe Elas não resistem Embrança, dó de lança Fiatra sem gracinha Hoje você vai fuder com os menino da lagoinha Embrança, dó de lança Eu vou falar de novo Hoje você vai fuder com os menino do corte Hoje você vai fuder com os menino do corte Hoje você vai fuder com os menino do corte Elas tão vindo de longe Pra sentar no garoto Quer fuder com o beijinho Pitbull do corte Elas tão vindo de longe Pra sentar no garoto Quer fuder com o alfinho O que é pitbull do corte Essa é a tropa do beijinho Lagoinha 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 Essa é a tropa do beijinho Aqui no baile da Lagoinha Ela botou na Lagoinha Na intenção de transar Viu a tropa do beijinho Ficou com vontade de dar Corte oito A família grande não pode começar a sentar Entra na fila indiana E espera no seu lugar Tu vai fuder com o beijinho O fiel tu vai sentar Que mete bala Troca, pica, ainda estoura tua buceta O da ronda Bota nela Boquinha Bota pra mamar Tu vai fuder com o Braddock O terrível tu vai sentar Que mete bala Troca, pica, ainda estoura tua buceta Sem limite Bota nela O bem 10 Bota pra mamar A barna Bota nela Ligeirinho Bota pra mamar Tu vai fuder com o JN Pro BT Tu vai sentar Que mete bala Troca, pica, ainda estoura tua buceta Bate, falta Bota nela O russão Bota pra mamar Mano bochecha Só não vai Mano bochecha Mano bochecha Hoje eu quero ser sua Me pega com vontade Pra eu largar a vida de puta Mano bochecha Hoje eu quero ser sua Me pega com vontade Pra eu largar a vida de puta Hoje na minha cama É sequência de maceta Eu te dei oportunidade Pra estourar minha xereca Hoje na minha cama É sequência de maceta Eu te dei oportunidade Pra estourar minha xereca Só não, só não vem Vem, 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 vem Vem, eu quero ver se tu mantém Só não vem, vem, vem Ritmin Só não vem, vem Vamos fazer o neném Tropa do beijinho A lobochecha A lobochecha E gente tão linda É o cortinho da rua Fique a lagoinha A lobochecha E gente tão linda É o cortinho da rua Fique a lagoinha O morador que me falou Que todo mundo gostou Tropa do beijinho A lagoinha nunca teve do jeito que tá A tropa do beijinho está de parabéns A gestão do mano é de se admirar Avançando sem se sentir melhor que ninguém A lobochecha E gestão linda É o cortinho da rua Fique a lagoinha A lobochecha E gestão linda Hoje você joga xota Só por mínimo de raça A tropa da lagoinha As novinhas jogam na cara Fiel tá de PCX De velho tá de brocada Tá toquinha e o menor postura Vai deixar tua buceta enxada O dom de ouro é certo 10 graminha 7 galo Os menor do meiota Come tua xota de 4 Elas que é o de racinha Mano viu e o baleado Mal exemplo O RG e o menor D vai te comer no carro Nós tá por aí tacando o piro Nas novinhas A tropa da lagoinha Comiu a filha do polícia Fode Fode Com esse tipo do chefe A tropa da rua 5 Comiu a mulher do melícia Fode Dropa a droga do bestis Ele é boxe que dou Ele é boxe que dou Dropa do bestis É os de raça do bestis Dropa a droga do bestis Ele é boxe que dou Dropa do bestis Dropa do bestis É os de raça do bestis Nós é desapegado mesmo Taca firme e sai saindo Enquanto fazem fofoca Nossa vida vai fluindo Hoje é baile no oito E o pai já tá trajado Com conjunto da lacoste De rola de bebida Olha o bx aí De ak e de glocada Deixa na reta pra ele Vai mulher sentindo se acaba Olha o fiel aí De ak e de glocada Deixa na reta pra ele Vai mulher sentindo se acaba Eu sei que tu gosta Sei que tu perde a linha Eu sei que tu gosta Sei que tu perde a linha Quando vê a tropa passando A xereca dela pisca Quando vê a tropa passando A xereca dela pisca Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar A xereca devagar Rebota, bota, bota Pode penetrar Rebota, bota, 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 bota Pode penetrar Tropa do corte oito Tropa do corte oito Tropa do corte oito Corte oito é sal Olha os vacilão passando mal, que legal Na pista tem a cair para a falta No olho geral, se brotar, se dá mal Mas não se assombra A tropa do BX é a do avança Buscando, tô na esquina, ele não lombra Se passar da barricada, você não banca Vai tomar um susto Rajadão do AK quebrando tudo Os vacilão ouviu, eles ficaram mudo Na terra do BX tu tá maluco No corte 8 é certo, tu toma um susto Mano aqui é muito elemento, não tenta aqui dentro Vai perder seu tempo, planta um glock na cintura Disposição pra tombar duas viaturas Vai tomar um susto Rajadão do AK quebrando tudo Os alemão ouviu, eles ficaram mudo Mano aqui é muito elemento, não tenta aqui dentro Tá, alguém pode dar dois tiros, vai de comando Dois tiros e pus de dois Vai tomar um susto Ah, se nóis tá pesado é que nóis tá na boca Ninguém mete a mão, ninguém se envolve, é tu Desde o dia pequeno nóis tá guerreando Libida de polito, panga tá chegando Nós que fica aqui de saudade que chora A cada irmãozinho nosso que vai embora Hoje eu acordei, mano, sem entender Saudade do 19 que era de fortalecer Saudade do Lilico, Jota e o Maisena Frigideira e o Jorginho, era o problema Mano B2, o Biramar vai deixar saudade Nossa e faixa que se foi na nossa comunidade Nossa e faixa que se foi na nossa comunidade